Caminho, na estação de comboio, a entrar na estação, vou comprar o bilhete. Há aqui um man a andar que é espectacular. Claramente o senhor dança enquanto ouve música. Fabuloso! Já comprei o bilhete e o comboio é às 5h32. Próxima paragem, perna! Já perdido a namorada do David, vamos ver se a encontro. Ela está aqui parada no meio, cheiro-me que andando um garmanço. O nome do sítio onde estamos é este, Schützenbach. Há muita ação aqui, aquelas questões típicas de, ah se calhar vou me agasalhar mais um bocadinho. Agora vamos calçar. Também há muita ação. Espero depois que tu edites isto bem editado. Que é para parecer que tu és um gajo rápido. Põe em fast forward. Parei de gravar, o David demorou só meia horinha a calçar as botas. Já precisaste da tua chave? A minha chave? A chave ali? Não tenho chave. Do corte não tem chave? Não tenho chave. Não é a hippie. Não tem nada. Minha é a base da confiança, ninguém te vai gambar nas cuecas supostamente. Portanto, já compramos os forfés e vamos agora para... Venha! Venha, manda para cá! Acabamos de fazer uma aposta que o David vai acertar em alguém ou com os keys ou com os batons. Eu aposto nos keys. Ana apostou nos keys e eu apostei mais nos batons. Se for nos dois, ganhamos os dois. Isto é para matar as gajas longe. Isto é certo para ir para o hospital? Foda-se filhote! No comboio para subir para Venha... Venha... E sem ter mamado que não me acende. Portanto, não tem nada para que chegar. Por isso que o David está mais branco que o costume. Quase transparente. Ele dá as portas do morto. Derivados a esta situação e que não me dão de nutrimento. Neve? E está, não vai para Carago? Neve a mais. Vamos lá. Ah! Quem fala? O que é? Está aí, olha... Morrer pá! Morrer! Exato! Para o próximo ano... Para o próximo ano... Não se pode deixar o tolo e marcar no hotel. As cadeirinhas tapadas... Não, tu viu e quem tu vê? Não tenho nada a acrescentar. Essas palavras sábias dizem tudo. Claro... Sembra? Sembra. Sembra... Assim ela! Sembra! Vem ser o David a fazer fora de pista, não quis, boa ele, só que eu não quero há muito! É o David, é o David! Bom, esta velha é fácil, primeiro vais-te a pé em frente e depois é o... não vê se tu avias, ali eu estou ali, já me mandou um fácil recorrer E pronto, todas as pessoas que estão aí em casa estão já a saber que estou lá porque estou esperando Que voel, speeding E aí Um franquinho E aí 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 Se me estragarou! É aqui! Olá! E aqui é uma batata!